Olá pessoas, boa tarde, ou boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. E de um dia a gente é um AF, um alforismo filosófico, da episódio 19 da série Star Wars The Clone Wars, primeira temporada. Uma coisa importante desse alforismo é que eu descobri que eu não tinha ele. Eu só fui descobrir qual ele é agora. Eu não sei porquê, eu acho que o Legender na época não fez, ou o release que ele utilizou devia ter cortado o alforismo, mas eu tinha ido direto para o 20. Se eu não estivesse conferindo os alforismos na série, eu ia pular esse aqui. Mas não vou pular porque eu conferi. Então esse é o do episódio 19, que dá continuidade ao episódio 18, mas não tem nada a ver com o episódio 18. Vou gravar aqui para vocês a tela, aí vocês conferem qual é esse alforismo. Esse alforismo é o seguinte. É um caminho áspero, ou um caminho difícil, difícil, a estrada, o percurso que nos leva para a altura, uma grande, uma grandiosa recompensa, talvez. Eu não sei qual a tradução adequada disso, eu não estou com a tradução do Legender para me dar um suporte. Então essa frase é bem ambígua, no sentido de que ela pode ser tanto... Bom, isso da parte de um caminho árduo, um caminho áspero, um caminho difícil, aquele que nos leva para um grandioso, uma altura grandiosa, ou nos eleva grandiosamente. Eu acho que é algo que fica como nos eleva grandiosamente, ou seja, tudo aquilo que nos eleva é um caminho, tem um caminho, tem um percurso anteriormente, que é um caminho áspero, um caminho difícil. Então para você se tornar alguém elevado, alguém em uma posição de grandiosidade, quer dizer que teve um percurso. Mas ainda não é a análise da frase, embora tenha analisado um pouco já. Essa aqui é só a parte onde eu estou tentando traduzir na mão. Eu fiz uma tradução com o Google Translators também, para me dar um suporte aqui. E a tradução também foi a seguinte, é um caminho difícil que leva, aquele que leva às alturas da grandeza. Que é uma tradução possível, equivalente. Então é uma frase com múltiplas interpretações, como eu falei, os aforismos e a língua inglesa em si, ela é uma língua plural, muito versátil na sua expressividade. Então é difícil de você pegar uma palavra só. Ou na expressão idiomática, uma interpretação apenas. E eu não tenho certeza se existe uma tradução correta para isso. Ou no inglês é específico, assim, tipo pontual, é isso e já era. Mas eu vou fazer do meu jeito, né? Então, começando a frase, né? É um caminho. Primeiro, o caminho, né? Um percurso. Temos um percurso, temos um trajeto, temos um começo, meio, um fim e um lugar onde se percorreu. O caminho é aquilo que se percorre. Seja um caminho no sentido intelectual, de você ter um percorrer de aprendizado, ou um percorrer emocional de amadurecimento ou um percorrer físico, mesmo de você ir do ponto A ao B e ir no mercado, por exemplo. É um caminho. Temos um caminho. E a dificuldade de percurso desse caminho? Aí tem o grau. Aí é o grau qualitativo do negócio. Tá dizendo que é um percurso áspero. Áspero, difícil, truncado, pesado, denso, entendeu? O que é um caminho denso? Então, tem uma qualidade. O caminho é uma coisa, que é o percurso do A ao B. Pode ser diversos tipos de percurso, né? Como eu falei, pode ser emotivo, pode ser intelectual, pode ser epistêmico. Você escolhe um caminho. Todo tipo de trajeto que você faz é um percurso. Você pode dizer que é um caminho. Nem que seja do começo da página para o fim da página. Mas é um percurso árduo. É um percurso rigoroso. É um percurso que exigem, entendeu? Então, é uma coisa que desgasta. Por exemplo, um caminho longo é um caminho que desgasta. Por exemplo, você andar 20 quilômetros desgasta muito mais do que andar 1. Então, tem isso também. A quantidade de dificuldade, o caminho pode ser uma dificuldade de massa, né? De distância. Ou seja, de demorar, de ser muito complicado de chegar ao ponto B. ou do A chegar ao ponto B. Então, o percurso é muito oneroso, muito desgastante. Pode ser um caminho tipo aprender uma língua, que é muito difícil também. Pode ser uma língua muito difícil. Tem vários rudimentos, como eu falei, de aprender pronúncia, aprender escrita, aprender a cultura em volta do negócio, aprender os contextos, aprender as diversidades ali, tirar o sotaque ou não, dependendo, enfim, dessas coisas. Tem um ponto A ao B. O ponto A é você começando, o ponto B é você finalizando. E esse é o ponto. Tem um começo, um meio e um fim. E o meio do negócio, que é o percurso, é difícil. Se você pensa, tanto no aprender uma língua no sentido intelectual, pensa no sentido emocional. Ah, tipo, uma perda, entendeu? Luto, por exemplo. Mas você perde um parente, um parente muito próximo, um amigo muito próximo. Tem um percurso. Como esse luto vai se desenvolver, o quanto ele vai te machucar, o quanto você vai se sentir muito mal, vai precisar de amigos, vai precisar de afeto, vai precisar de um apoio, entendeu? E isso vai durar dias, semanas, às vezes meses, às vezes anos. E é um percurso que, até essa dor se tornar uma dor cotidiana, que não tem mais nenhum, não te afeta mais, especificamente por aquele motivo, e você consegue olhar para os pertences da pessoa, para as fotos, e sentir, lógico, um pouco de incômodo, mas não está mais naquele percurso de dor pungente, de dor violenta. Então, quer dizer que o caminho que te levou o seu percurso foi um percurso árduo, um percurso difícil, um percurso... Desculpa. Cheio de barreiras, que te deu desgaste, que exigiu esforço, entendeu? Então, tem toda essa pegada nessa frase. Sabemos muito bem que tudo é um caminho, e cada caminho tem uma dificuldade, entendeu? Por exemplo, quando você vai prestar vestibular sem dinheiro para fazer cursinho, sem internet, sem ir para pagar a internet, como é que você vai estudar? Com o livro doado? Como é que você vai aprender sem professor? Ou você é riquinho, classe média, e já tem aula particular, já tem estrutura econômica, estrutura de instrumentos, tanto tecnológicos, quanto instrumentos financeiros dos mais diversos que podem ser comprados? Eu conto o caminho de uma pessoa que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo percurso, pode ter... A distância é a mesma, digamos, do A ao B, ambos vão percorrer o mesmo. Aquela metáfora lá, aquele meme que tem na internet, de que tem uma corrida, e um caminho cheio de obstáculos, com valas, e montes, e lixo, e entulho, e várias coisas, e armadilhas, e o outro simplesmente é uma estrada reta. Quem que vai ganhar a corrida? Então essa é a pegada. Aquela metáfora dos degrais também, onde uma pessoa é rica, tem degrais baixinhos, uma pessoa que já não tem tanta oportunidade, tem aqueles degrais gigantescos que ela mal consegue ir pulando, conseguir pegar a beirada do negócio, né? Porque o caminho é muito complicado. E a pegada dessa frase, e essa é a parte interessante, eu acho, é que, quando você efetivou o seu percurso, quando você conseguiu concluir o seu trajeto, quando você chegou no ponto B, o ponto onde era o seu objetivo, você tem um resultado. E quanto mais difícil for o caminho, melhor o resultado, no sentido de ele te elevar, ele te levar às alturas, à grandeza, a você ter um reconhecimento, um brilho, uma aura. Então, você se torna uma pessoa em destaque, uma pessoa que é merecedora do sofrimento, é merecedora das glórias, desmecedora dos recompensas, né? Então, quando a gente pensa, é um pouco triste isso, essa frase é um pouco brutal, porque se a gente for pensar de novo numa pessoa que está prestando vestibular, que tem um salário mínimo na família, e tem que passar em medicina, comparado com um cara que é burguês, classe média, que a renda familiar é 8 mil reais, e digamos que ele consiga passar em medicina por esforço, tipo aquele 0,01% que consegue se equiparar, sendo pobre, negro, periférico, ao racismo, às barreiras sociais das mais diversas, e às dificuldades absurdas, e ele consegue, o objetivo dele, ele chega no final e vence, que é o ponto B, entendeu? Com todo, levando toda a bagagem, a grandeza que ele adquire por causa da dificuldade, é dita nessa frase que ele é maior, que ele é uma pessoa melhor, que ele é uma pessoa extremamente superior, digamos, que aquele que cumpriu o mesmo caminho, sem a mesma dificuldade. Então, digamos que uma pessoa da classe média pode ser mimada, pode ser mesquinha, pode ser racista, pode ser n coisas, machista, pode ser confortavelmente elite, sem ter nenhum problema em chegar ao ponto B. Já uma pessoa que, digamos, eu estou dando um lado social aqui, eu sei, mas uma pessoa que tem um percurso social completamente tortuoso, torturante, agressivo e violento, e esse caminho, ela ultrapassa, ela chega no objetivo, ela consegue conquistar o objetivo, diz aqui que a grandeza dela vai ser absurda, que ela vai ter uma grande elevação na sua instinto, na sua dignidade, vai ser uma pessoa extremamente impactante. Eu tenho minhas dúvidas, sendo bem sincero, eu sou uma pessoa mais neutra, eu tenho minhas dúvidas do que a pessoa que conclui um percurso oneroso e tortuoso e desgastante e violento se torna realmente melhor do que a outra. Eu acho que as circunstâncias mudam, as consequências mudam, mas eu não tenho certeza. Pode ser que esse cara que fez esse percurso inteiro, o curso é a faculdade e digamos que ele tem uma bolsa de 100% e ele cursa em equiparidade com o riquinho. Mas digamos que ambos são aplicados, mesmo que o cara teve um percurso tranquilo, aí vai, é mais difícil para um ou é mais difícil para o outro. Digamos que ambos tenham equilíbrio de dificuldade e ambos conseguem se tornar médicos. Quem vai ser o melhor médico? Eles podem ser equivalentes ou moralmente falando, o pobre vai ser o melhor médico porque ele vem do circuito da pobreza, mas o riquinho também pode ter uma moral estabilizada, uma moral plena e ser um riquinho esclarecido e ser um ótimo médico também e trazer de volta para a sociedade, pagar de volta o que ele receba da sociedade. Então, é muito, mas muito, mas muito singular, é muito, muito complicado de fazer essa análise de valor de qualquer tipo de generalização. Então, são casos muito pontuais, então não dá para analisar que a pessoa que de fato conseguiu conquistar aquele objetivo do A ao B, se ela do B ao C, ela vai ser ou não no percurso novo dela, no novo desafio dela, se ela vai ser ou não no destaque. Ela pode ser medíocre também às vezes, vai ver que ela não dá para carreira, vai ver que ela odeia ser médico, vai ver que ela não gosta de pessoas, vai ver que ela criou um rancor muito grande embora ela tenha conseguido conquistar o caminho e moralmente ela seja impugnável, vai ver que ela se torna racista e preconceituosa nesse processo que acontece com as novas elites, quando você se torna elite, você tem muita gente que vem de uma escala baixa da sociedade, de situação muito difícil e pode se tornar um escravocrata quando se torna alguém com poder e esclarecimento. Ganha o status social e ganha junto os defeitos sociais na bagagem, às vezes. Então, por mais que ele tenha uma grandeza, essa grandeza não está sendo dita que é uma grandeza positiva ou negativa, ele tem uma grandeza no B, no sentido de que? foi difícil pra caramba e ele conseguiu. Então, ele é reconhecido, ele é heróico, ele é digno de louvor a pessoa, do A ao B, só isso. Então, devemos sim nos sentir inspirados por pessoas que têm percursos de vida muito difíceis, muito tristes, porém, pode ser que o percurso nos eleve, mas não dá pra saber na amplitude da pessoa se a pessoa é ou não uma pessoa foda, sabe? Tipo um Ayrton Senna da vida que todo mundo fala que era um ótimo piloto, mas uma péssima pessoa. Ou outros filósofos também que eram ótimos filósofos e péssimas pessoas. Então, uma coisa não... Você tem um percurso de grandeza, você vai reconhecer o segmento da vida da pessoa que é grandioso, mas às vezes não é 100%, a pessoa pode ser essa grandiosa em um ponto específico da reta, mas na sua completude na teia de relações ela pode ser uma pessoa difícil, uma pessoa até impugnável e complicada. Tudo isso pra dizer que a ideia aqui é A ao B e a dificuldade do caminho. E não é o B ou o A, é a dificuldade do caminho e que se a dificuldade do caminho for muito, muito complicada, a grandeza atingida após a conquista e após a finalização desse percurso é estratosférica. É uma grandeza leva você à altura mais alta possível e te dá também orgulho, te dá arrogância, te dá N coisas que podem vir junto no pacote porque você conseguiu conquistar. Ou pode vir humildade, pode vir a consideração, pode vir outras coisas boas também. Aí depende muito da pessoa, das circunstâncias e do percurso também porque o percurso ele ensina muito então não é só a pessoa mas o como ela entende e como ela interage com o percurso. Muitas pessoas que como eu falei podem ter esse percurso pode acabar se tornando pessoas negativas outras não, outras são extremamente positivas e outras simplesmente são elas mesmas. Não importa muito o que desafete elas continuam sendo meio plenas assim, meio elas mesmas. Então é muito, muito singular essa frase. Mas é isso pessoas acabando por aqui espero que tenha sido uma frase válida para quem ouviu e é uma frase que não tem que eu não tinha pego antes. Eu vou colocá-la agora dentro do conjunto de frases que eu tenho e ela é do episódio 19 de Star Wars Clone Wars. E é isso pessoas até a frase do episódio 20 e daqui a pouco já acaba essa temporada que são 22 episódios volta só mais 3. Até mais pessoas Falows.